Eu estei lá no meio, cheguei para baixo, e tudo está no pé, meu pé de matar. Já vai bom dia, dia, vem de matar, já vai bom dia, não vai, né? Já vai, não fui eu, 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 não fui eu. Amém. 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 O que é isso? Pena, 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 pena! Viva o balcante, pende o balcante. Vamos adorar o Senhor. Viva o balcante Viva o balcante O homem diz Alá, eu me vejo, me vejo. Alá, eu 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 me vejo. Tchau, tchau. 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 A jour Mais sobrou A育ã Que o다 seu A salvador Deixar todos eles Deixar todos eles Deixar todos eles Deixar todos eles Deixar o ingético Deixar tudo eles Deixar o ingético Deixar gotten Dono essesados Deixar todos eles Minha salva! Minha salva! Que tem mole, veja Que tem mole, veja Que tem mole, veja, veja Ah! Jesus! Sorte-se na presença de Deus Minha salva Hey! Que te demonstra, te demonstra. Amém. 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 Vai, 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 vai! É isso, é isso! Bem, eu vos cei ouai não Vem, eu vou te lego já puxar Vem, eu vou te lego já puxar Se célim e eu se cêlim e qui so? Bem, eu vou te lego já pra toda Oh, eu te moalizi Oh, eu te moalizi Oh, eu te moalizi Em, eu vou te lego já pra toda Música 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 E aí Seve, seve. Seve, seve. Seve, seve. Seve, 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 Seve, seve, seve. Seve, seve. Seve, seve. Seve, seve. Seve, seve. Seve, Seve, seve. Seve, seve. Seve, 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 seve. Seve, Seve, seve. Seve, Seve, seve. Seve, Seve, seve. Seve, 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 Lê meu e o primeiro card, diabo da batba, ele meu e o mesmo? O dia for ficêuacente, ele meu e o primeiro? O Senhor resolve seu caos, no meu Cicuências emòngamento, o meu primeiro card, ele mesmo pan, para victoria para as vezes, o meu novo card, Leve-me ou-le Pran gerizon pa ou-as-were Leve-me ou-le Pran victua pa ou-as-were Leve-me ou-le Marche dan victua as-were Pran benediksyon mondia ba ou-as-were Kapte grase mondia as-were Leve-me ou-le Pou ka fè sucsè Pou ka bache de victua en victua Pou ka bache de glò en glò Fè mes yeux naturel yon Prie bon djè kounia pa dan mè ou-le Mwen santi gon bagay ka passe dan asamblè Mwen santi puissans bon djè a passe dan asamblè Mwen santi fos bon djè a passe dan asamblè Mwen deklare o nom de jesu Ke tout moun ki te feb Mwen deklare o fos aswere Tot moun ki te fatigui Mwen deklare o joen repos aswere Tot moun ki te pedi puissans Yon reveti de puissans aswere Tot moun ki te pedi grase Mwen deklare o rekouvri grase aswere Levez mwen yon dans ciel la Laissez-vous a grase mon dieu Pou ka bache de victua en victua Pou ka bache de glò en glò Pou ka bache d'autorité en autorité Levez mwen krié gloire Krié gloire Gloire, gloire Aleluya Bayon go bravo pou jesu Pou do wapjita nan plasou Aswere Nou kontan an pil Pase l'espri bon djè Tap itilize evangelist jowel Pou komanse deklare La gèr avèk djabla An pil moun pa koni puissans ki gen nan adorasyon Nan adorasyon Fosfen yon pa kakampe Demoy yon pa kakampe Djab rasyal yon pa kakampe Djab la ap tan nou kagou Djab la ap tan nou tris Djab la ap tan nou pa wè espoir Djab la ap tan nou pa wè espoir Men paskou gon zye spirituel Ki se zye la fwa ou Le bagay yo paret noir Ou men mou wè yon blan Le moun pa wè espoir Ou men mou wè espoir Le moun santi ou pa kakab Men ou men mou santi ou kakab Le moun pa wè shemè Men ou men mou wè shemè A swè ya Mou wè vle okmante la fwa ou A travez predikasyon nan A travez di mi predikasyon Parol bon djè di La fwa vien de se kon antan E se kon antan vien De la parol de kris Ka demoun ki bo kote ou la Di ke la fwa okmante a swè ya Parle ak moun ki bo kote ou la Di ke la fwa okmante a swè ya Mèm si ou te ge yon petit fwa Mou wè deklari a swè ya Ke bon djè bon yon grand fwa Depi yed ap pali di apotripol Apotripol se te yon persegiteur de l'eglise Yon moun ki pat konne bon djè Moun persona ku nou ta wata konnese Diyos Nanjou kap vini yon E di anan benidero Noun fa pali plus de apotra Kios tamay papi amaze aposter aki Ki va le bagay bon djè fè avèl Kou tanto kos ku Diyos ha si koun ele Yon ek ki tapataki travay bon djè Moun persona ku ta wata ataka e trabou di Diyos Bon djè transforme la vil Diyos a transforma soubida Li vinyo lot moun El a bini yon otro persona yon a transforma Se li mèm mèm ki di parol za Si yon moun nan kris la Si yon persona ta den kristo O vinyo lot moun Bo a transforma na yon kreatura nobo Bagay ou te konfè yè yon pase Kounye ase bagay tou nef wap fè Le vinyo di map fè bagay tou nef Map fè bagay tou nef Di sa avèk fos map fè bagay tou nef Bagay tou nef nan bon djè Bagay tou nef nan bon djè Kost nan nobo den Diyos Bagay tou nef nan bon djè Kost nan nobo den Diyos Aswè ya Mwen vle pali ak an pil moun Ki te aksepte Jésus Kou ta wata aksepta Jésus Mwen yon rete mèm man pareyman Pero nan akeda igwal Bon djè rè lè ou pou yon fè eksploat Diyos ay yama boso pa boso ta eksito Mwen yon rete tranquillman Pero nan akeda tranquill Yon pa avanse nan bon djè Nan yon avansa den Diyos Lò fin aksepte Jésus Kon laba kabili aksepta Jésus Mèm jan avèk apotre Pol Meskos kwa apostel Pablo Ou pa dou rete nan dimensyon an bar On ome sel keda den dimensyon abon Se pou monte Boti kou soubi Se pou fè sucè Boti kou tink eksito Se pou grandi nan bon djè Boti kresse den senyor Se pou vin gran nan bon djè Boti kresse den senyor Se pou bon djè leve ou bien ou Diyos si kou lanta bo halto Mè tout sa yon apfèt Toulok wala ki lom woldo sosode Lò gen la fwa nan bon djè Bola bo tink fed den Diyos Lò obéi avèk vwa bon djè Lò obéi ak parol bon djè Lò obéi ak parol bon djè Lò obéi ak parol bon djè Apostole Pablo Tabisa Nan Romè chapitre 1er verset 16 Buki di Romano nan kapitolo 16 Kar genè prun ronde de l'Evangile Minotim belgouen sa di Evangélio Kar c'est une puissance de Diyos Pour le salut de kikon kwa Di Jouif premieman Pi du grec Li abdi nan 1 Kourinti 1er verset 18 Pour ceux ki peris l'Evangile Et une folie Mè prou d'nou ki som sove El est une puissance A souè ya A wè noti Nap ankouraje ou Et ta ankouraja boson Pou fè eksperyans Paboson ta eksperymenta Avek l'Evangile la Ou evangélio aki Pou ka wè puissance ki gye la dan Paboson mira e poder kouting den Diyè Mwen vlo wè puissance Miquel paboson mira e poder Ki gye nan l'Evangile la Kouting de evangélio aki Ka de moun ki bo kote ou la Mira est nambandi bo Ti esko fè eksperyans a bon Diyè Misè lem wè eksperymenta Diyos Kaba Parle a vel di esko fè eksperyans a bon Diyè Paboson ya le pou trele bo Eksperymenta Diyos Kaba O Kaba y repons la Popol duna e kontesta Mè sou pou pou fè eksperyans a bon Diyè Mè sou pou pou fè eksperyans a bon Diyè Mabankouraje ou Pou 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 priye bon Diyè Pabos oran an Diyos Pou ka fè eksperyans a vel Pabosol ta eksperymenta Diyò Ligye yon salmiste ki chante Ti yon salmiste ta kouta kanta Ligye di senyem vle fè eksperyans a vel Mwen fè an pil lot eksperyans de Diyò Mwen fè an pil lot eksperyans de Diyò Mè yon pa rapote ban yè Nan nou a si mi nou ayuda mi de nada O kontre se la chè ki augmente Al kontrario e kari a aumenta Mè aswe a Mwen vle oumite l'esprit ou nan mwen Mwen fè an pò pone bo spiritou den mi Pou mka fè bagay tou neuf Pa mi pò rasi kos nan nobo Pa wole nap diyo E pa labla kou nos ta konfesabo Se pa wole pol te ekri Ta e pa labla kou Pablo a skirbi Depi anviron 2000 an Faw di 2000 an yon pasah Pa wole pol diyo yap fè E pa labla kou l'apansol Pablo a bisatasi E pa labla kou l'apansol Pablo a bisatasi E pa labla kou l'apansol Pablo a bisatasi E pa labla kou l'apansol Pablo a riba mundo Aswe a Nou ap ankourajé l'Eglise bon Diyò N'ap ankourajé l'Eglise bon Diyò N'ap ankourajé pep bon Diyò N'ap ankourajé e cui bo di Diyò Non pa nouè bay témoignaj de Pol selman N'os noutoun toun kou dou na testimonio di a Pablo solamente Mè nou beswen bay témoignaj N'os ten kou dou na testimonio Des moun nan siye ksa Des persona, des siglo aki Kha fè eksperience nan l'Evangele la Ou ta se eksperience de Evangelion Nou vlep palè den moun nan tan sa Porque o papi tem de tempo aqui Que a experimentar Ou a experimentar Que o poder do Evangelho Evangelho está poder Repete isso, Evangelho está poder Evangelho está poder E faz o Evangelho está poder A todos, Evangelho está poder O evangelista Na começo do 21 século Tem o Sr. Bae Bae é um grande Evangelista Que vive na África Mas no continente O Evangelho está Para ir para a Zahir Para ir para a Zahir Para ir para a Zahir Para ir para a si campanya para Dios Na território De território Para ir para o mundo Para ir para a Zahir 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 Moun yo geri vre Lo chasse demonyo Demonyo a levre Leve mon kriê glória Kriê glória Kriê glória Kriê puissance Puiissance Puiissance Pai e poil na vil a ir Los kek bai e poil a ir Ligê madame Kriê le boni Boni te enceinte E pi na epok Bonjedi Pou bai e al zahir Se na epok Sa madame Ni pou al akouche Madame nan te gon Enceinte ki fragil Se te on bagay Extraordinar Medecin yodi bai Semen za Se semen madame Ou apakouche Bae di doktor Piuske se de manye Premature Ta dol di ou manye Prematur Est-ce que Est-ce que Non pakabam Yo semen Enkro Bonopoldou Nami Ou semen Mas Doktor Yodi Yodi Se semen za Bon Pratimoun E doktor E doktor A tuma E baby Fol di Subarika Le ti moun Non fin Fet Ti moun Non pa Normal E you Non tawata Normal Li pa Normal Di Tou Ti moun Pese Yon Livet Malke Dokte Malke Dokte O bay Medikaman O Lieti Moun Na Augmente De Pua Li Pese Pito Bae Santil Boulvese Bae Ta Ta Tormenta Madame Ni Ap Kriye Nan Soare Sa Bae Ta De Vo Bon Je Kap Bae As Kite Madame O L Opital La Ale Zahir Map Tan Zahir Selam Kwal Fet Mirak Afer Bae Leve Nan Somme La Bae Tombe Kriye Li Di Senyor O Pem Madame Mwen Mwen Reme Madame Non Map Sentim Koupab Kite Madame Mwen Apen Ak Kouche K Mwen K Fet Avant Tem K Et Pou Mal Prejem Le Vang Dios K Kriye K 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 Ele vai obedecer ou até a voz do de Deus Ele vai ouvir a sua esposa Ele vai citar Ele vai pensar que ela precisa de um homem Ms. sua esposa quer dizer que ela precisa de um homem Ele vai citar Ele vai dizer que ela não precisa de uma criança Se a esposa não é bom Se você não está bom Deus está fazendo uma grande esposa Ele vai ouvir o nosso outro Todo o tempo que nós estamos vivos Mas nós estamos vivendo, nós estamos vivendo Gê espoia para nós Tinha esperança para nós Báyê diz, madame, não Báyê abisa sua esposa Moura e me empil Muita estima a boho Na momenta mais difícil para Se é momento mais difícil para Se é momento para eu quitar Para eu quitar Para eu fazer o trabalho Para eu não abarar se não a outra coisa Mas vou abarar de mim e soa Para eu quitar o hospital A que eu quitar o hospital A que tapar o hospital Báyê diz, madame, não Báyê abisa sua casa Meme se tout diabo na Zahir A ou que tout diabo na Zahir Ta tombe de van Ból kai, mi delante Meme pa gen chua dan kem Minotin gosso de mi cura som Poum patikite ou avek pitit la Pámi báyê la gabo kou e you Nan e tasa De estado e Madame báyê diz, báyê con sa Esposa de báyê abisele O rete lá, ou pap káfé ane pou moi Báyê da ki nan bon pola sí na da pami Ou pap ká báy pitit la se home Bóno pol duna e you bida Ou pap ká sovê pitit la Bóno pol salva e you Se dokter oukta káfé ane pou bagay O rete lá, ou pap káfé ane pou E me dí kona nou a dou na garanti Que pitit la vive Ou e you ou ta báy biba Si bon jé di wál preche Si dios abisa bo báy prediká Obeí bon jé Obeí bon jé Si bon jé di wál preche Si dios abisa bo báy prediká Obeí bon jé Obeí bon jé Combien moun gabobéi bon jé a soya Obeí de se dios abé non jé Levé moun krié gloi gloi Obeí sa gloria, gloria Y aleluya Aleluya Compré sou bia o di a bóy Obeí a auxilio Compré pou yé gloi Gloi de van lé tro Gloria de lé antitrono Aclame jézima do apjita Aclame reçous Mientrase kwe bota touba bo as sient Madame za Esposa a Se pa un madame ki wén lé aján Selman E not a un esposa Kwa mira pla kassou Men ou e bon jé tout Ela mira dios tamben Se yon bonne femme E ta ou un bon moun Le encouragé maril E ta encourachat sou esposa Le pas empêche lé la travail bon jé em pessoas que estão praticando de Deus e o Amadão que está a Def이라고 é o contrário não vai participar de Deus mas o Amadão para ti showers para a filho para o Espírito Santo para o pastor para o irmão de São Paulo para o irmão George serão de Deus pior na verdade et se a Deus para que ninguém ou seja Unless o que os irmãos mas você não quer fazer alguma coisa para você você faz trabalho o próximo o que quer que você seja quando você está trabalhando quem você quer que você seja o que que quer que você seja você que você está bravando a Deus você não quer que você seja E cite na curaço Não bo ni a cite Su nomber ta woldo menciona Passobra e ta wolda confesa Un bo ni ta palabla Palabla li a montré E su palabla ta demonstra Que el te ge konfiance na mojê E ta wolda ti konfiança den Dios Baie met a jedou ak madame ni Baie a baie na rodi A ou te kou sou esposa Li pren l'uil sante Li rouen petit la E pi li bem ak madame ni Yo priye pou petit la A ora pa e yu E pi baie pese madame ni Baie a soun chi sou kasa Li di madame ni ouwe voa Si m'toune Si e borbe Na we anko Me si m'toune Si m'toune M'tan nou nan siel la k pitit kwenye Na epok sa Kwa zat se ton kwo kèr Kampanya ta wata ou gera grandi Pou moun ki te fè Troasyem seconde en Haiti Pa esnan ku ta wata Ti ou grado Ten sel grado na Haiti O te etudye literatu fransez Pa popola studia literatura fransez Ya pali de kwa zat Nan ta wata papia di kampanya Kwa zat se la kèr de religion Kampanya ta gera di religion M'em so ouwe nou la Ou pa ouwe kwo to ou satan yo Bo nou a mira E higante para Men yo la E sak fè l'anvin la Ta pese ola bota ki nan Bi gongvin jwe Non bin asi wega Paske se yon kèr kwa zat yye Kampanya ta gera Depi nan tan lantan Kwa zat se yon kèr Kampanya ta wata gera Noun m'm na pale pou moun jye Diab la pape dako Diab la pape dako Diab la pape dako Et tout sal kwa fè pou l'ampèche yo L'ampèche yo Plan diab C'est pou l'Evangile ba moun te wo Toute kote yon bleve Non moun jye wo Satan faché Et mèm si Satan faché C'est pou fèr travail moun jye Garde moun ki bo kote yo la Garde lansye Kwe bimel Dil pa prena pression Pale ravel bien fort Dil pa prena pression Pa prena pression Pa prena pression Bon diab Wap fè succès Bon diab Wap fè succès Sainte esprit ravel Wap fè succès Rie glò Diab la toujou di ou pa kapap Diab la toujou di ou pa kapap Diab la sempe tabi sa bo koumo no por Men Jésus di ou kapap Esus tabi sa bo koumo por Esus tabi sa bo koumo por Esus tabi sa de mbuki di Mateo Kapitulo 28 Je suis avèk vou tou lè jou Jusk a la fin du monde Diab la pa ka fè on yè Diab la pa pa koumo no por Et puis la lè zahir Lèl rive Tout bagay geta planifié Bahie réuni Na première soirée Quasat la On pa kèp moun konverti O pi hende aksepta Kristo Tezyem swari ya Di dos anotchi Trozyem swari ya Tres anotchi Kè tan kè 30 mil moun konverti 30 mil hende Tawata aksepta Esus Lè sosye nan vil zahir yo Yò reuni pou yò touye baye A kòz tout moun zahir yo kap konverti Do al diye tou de perso nan nan kouta wata aksepta Kristo Mèm gen gen sorsye nan vil la Asta bluho de si ou dat Ki gen ta aksepte Jésus Sa wata aksepta Esus Tawata aksepta Esus Sorsye yo di kon sa E bluho nan E otro bluho nan abisa Te respecttan sa E sa eta falta di respect Li pa ka fèt nan fi gin ou la Te respecttan sa E falta di respect Pa ka fèt nan fi gin ou la Non pa moul do soswode de nos kara Non pa l'montre baye Non sa pa moun sra baye Ki sa nou peze Ki koko koko peso Konto peso no sti Ken 1700 sorcier Ki rèuni Kwa rèuni Pou yò vini nan kwazat la Na pot bin diye kampanya Kwa katryem swari ya Kwa tar diye di kampanya Ken yen 800 ladan yo Ki otyo shen di nan Ki abi ye men jò Ou abisi ti meskos Pou identifiye se sorcier yo ye Panang pot indifika kon nan tabrouho Yò okupè tout espas la e ninguém tentou da todos os povos e quem 만나na todos os povos e você pode falar e quem tem coisa nós pararmos a conhecer a gente se lembrou e o nome de Jesus e a gente se lembrou e o nome de Deus e o nome de Jesus 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 O pastor de Saúda de Zaire, que tem de palavras, o perdo, o tremble, o que as sorcições do café, o que as villas são uma villas sorciais, magistrados são sorciais, deputados são sorciais, Terceiro de Saúda de Zaire, os homens sekundem os homens varmãs, porque o Senhor está aí. Já tem que ir embora Não vai dar mais um Que não quer elas Não quer nós Não quer elas Não quer outras Não preaced Nú know Mão que covertra Não quer aprender Ou vida Você Davos Para não na A gente diz o pastor, desde o começo, o Evangelho está sempre em batalha, desde o começo, o Evangelho está sempre em batalha, a palavra de Deus disse, desde o tempo de Jean-Baptiste, o Reino de Deus é forçado, e são os violões que estão em batalha, barra-lou, são os violões que estão em batalha, não você pode ficar em batalha, mas o pastor não é wounds, há Não tem a gente que vai trabalhar Que vai fazer serviço para o meu Deus Malgros o Estado de Haiti Mas o pastor não vai celerar O pastor não vai celerar Você vai continuar a prestar a evangelho Continuando a fazer mission Continuando a prestar a nossa nossa Para dizer que o pastor não vai celerar Não vai fazer tudo Não vai precisar de mim isso ainda Não vai ficar para. São só, pois são adoradores Calvamos todos Deus Agora a gente adorou para fazer isso Ele adorou a soso Los predores são parab parab�s Os sobrados para a pobreza Quando você não apareça Aí você poderia adorar Vocês precisam aparecer de poder É era você que seus olhos mais animais uh Que você quis Master a sua filha Que você viu todo o trabalhador Vocêиты para torcular o trabalho de Deus B Tough moyens a te viar Você pode ser transparent ou puissadas Você pode ser almost Non poder SLAM Você vai maisampar Você vai dar кровidade Você vai dar alegre Essa nossa planda Nós Kardashian Nós deixamos Jesus Se eu irá fora da terra Se o Deus irá nos pedidos Se entrar na terra para nós dominarmos Deus irá autoridade E irá prouver autoridade agora Se não irá levá-la, Deus irá cair Se inscreverá-la para aceitar Jesus Mas se nós irá atacar Deus irá cair Ele irá cair Ele irá incompar e o Mão Dio vai mostrar a força de mim o Mão Dio vai servir O Mão Dio vai mostrar para mim o Mão Dio vai deixar mais o Mão Rádio pode falar sobre eles mas diz assim, Ararão eles estão estão aqui as baras para o Mão Dio as palavras d'Ios diz Mão Dio vai te livrar Israel Amém forte, e a braço estendido, Lí fãn la mer, E pis Israel passe, Ou atan koulon vil ne rap ne vôme a soya, Báyê dissocie yo, Mwen pou kôte mwen a soya, A mita miso a we noti, Si nou kwen nou kakye e batay sa, Kou boso kere, kou boso pol gana e bataya, Avanse sou mwen, Pantan báyê disa, Mientrash kou báyê abisa se, Yui santosye ki te rekute yo, Ansem yap, Ansem yap avanse, Yap avanse, Báyê disyo konsa, Si nou pivin aksepte Jésus, Anye mal pa prive nou, Men si se atake, nou pivin atake, Bóyê bwal manifesté puissance li, Si nou pivin aksepte su poder, Lige 150 sorciers, E ting tauta ti otcho chén, Ki vol le ansam, Kwa bour a houn tou, E pi pou yo vin pran báyê, Pou yo ala vek li tou vivant, Pou yo ala vek li tou vivant, Pou yo ala vek li tou vivant, Lé ou pou alrive sou báyê, Báyê levé ménan lé, Báyê alanta sou mwen nan la, Lé dit au nom de Jésus, Que te fous la croix pour moi, Au nom de Saint Jésus, Qui te fassé sous croix, Non qui plait à puissance, Non qui plait à autorité, Non qui plait à autorité, Non non Jésus de Nazareth, Mwen pas zelot, Que nou tombe, Au nom de Jésus, E nom de Jésus, 150 sorciers, Y otcho chén, Boulonan, Y otcho chén tonbe, Nan a kay, 800 sorciers, Y opcho chén, Y avancé en sœur, Po yo atake, Par y di mén parlo, Nan nou Jésus qui sove, Nan nou Jésus ku a salav Algun, Non nou Jésus qui a puissance, Nan nou Jésus tout jñé, E nós reflexionamos. Nós declares a nós. Nós somos sem poder. 800 sorciers. Temos na frente. Todos os sorciers que estão lá. Todos os sorciers que estão lá. Vocês começam a gritar para a gritar. Porque os sorciers estão lá. E o Espírito Santo saiu lá. E o Espírito Santo saiu lá. E os sorciers dizem. Lá eles dizem. Nós DACLAREM. Nós estamos agradecidos. Nós dizemos a Jesus que está semulations. Mais Jesus que está num com Ele. . O poder de marchar sobre o leão, marchar sobre o sepão, marchar sobre toda a pução do ennemi, e ninguém é para vir para declarar a autoridade que está no exame. O poder de marchar esse mal, a silêncio, quieto, silentio, silêncio, 7 horas até depois de squaredir assim, todos os secretos esposos que estão a bounce. Vocês saiam senha a pedir Hills, Cane no roberto para secondum, mas que não dê Jesus. Se Jesus vai aceitar. Tudo que a isso será xem, céu filmmaker, Vão ser aman. Vão ser amanhã, e vão ser amanhã. E vão ser amanhã. Eles vão ser melhor. Criar al avanti. Before ele se pre因 o amanhã, os sencinhos dão, Nós mesmo Nós Axemos Bom dia Barra Liga mais de puissance Que os senciers Não podem aceitar Todos senciers Os proses Fas contra a terra Os dit Os dit Os senciers 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 que o machete de victorias em victorias que o te declarar a sua todo mundo que não tem que acreditar em Deus ou mesmo que você faça experiência com Deus ou mesmo que você faça experiência com Deus apie para o mundo ou para que o outro machete com Deus ou para que o outro se torne em face de mim ou para que o outro ou para que pôtes ou para que o outro não deve ser apie para o mundo apie para o mesmo apie para o novo apie para o mesmo aqui apie para o mesmo apie ång nome thee Cale Satanás! Aclame Jesus para dar a presença. Você pode acessar o aplauso. Você pode acessar o seu conflito. Você pode acessar o seu conflito. Deus pode acessar o seu conflito. Deus aprova o seu. Isso é o Deus do exército. E depois da época. Todo mundo vai lá. Todos os estandes e cidade. Choisir o seu tempo. Para fazer um novo croissant. Para fazer um novo croissant. Depis de que tempo. Vila é livre. Vila é bloqueado. Lula é desbloqueado. ApreO conversion social. Para fazer um novo croissant. Para a fin de campanha. Para a pria. Para a pria de Deus do exército. Para a livrar um novo croissant. Eu vou bloquear toda a atividade essencial na fila. Eu vou bloquear toda a força satan que na fila. Eu vou bloquear a fila. É para o mundo que não se priei desde o tempo. Eu vou bloquear toda a situação. E todo mundo em uma fila. E remece a fila a fila. Eu não tenho que ser corajado. Eu não tenho que ser campeã de cada diabo. Eu não tenho que ser amigo. Eu não tenho que ser fras de carne. Eu não tenho que ser conhecido. Eu não tenho que ser fras de carne. Se o ataco é claro, é para um nível de fragilidade. O que os jovens ataca é, é para ataca o tempo. O diabo não é o chef de toda a vida. O diabo não é o referido para o dia. Jesus é uma autoridade. Jesus é uma puissão para marchar sobre o diabo. O diabo não é o referido para o dia. O diabo não é o mentir, ele vai declarar sobre todo mundo que crê em seu dia. Ele vai receber a puissão no evangelho. Ele vai não ser a perda do diabo. Ele vai criei a glória. Depois de fazer a campanha espiritual. Ele vai virar a coragem. Quando ele vai na cruzada. Ele não vai falar com a madame. e não se derrubar com a idéia da vida para não se derrubar para não ter encontrado com a saudade com Deus apenas ou não se derrubar a door na hospital e não se derrubar e não se derrubar ela está derrubada e vai derrubar e vai derrubar e vai derrubar não se derrubar Vendo o país Vendo o país Não é assim, a nossa vida É a nossa vida Diz ele jarei Mas a palavra O país não me infilis modernamente Mas o país Diz o país Como vai? O país Hoje Diz ele Você vai ficar Você vai ficar Diz ele Você vai ficar Você vai ficar Diz ele Essa para fazer uma pequena parte para fazer uma campanha na mesma noite eu morro eu entendo que você vai falar com ele ele diz que você vai ver você vai ver você vai quitar seu marido para fazer trabalho depois você vai ver você vai ver a fé e você vai ver um bom deus eu me lembro eu tenho um bom deus eu estou criando 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 minha atenção eu estou criando eu sou criando eu fiz um livro e você vai medirar 5 livros e a melhor eu medirar 5 livros para a manhã E olands de Berardón tem uma boa e o medicamento vai ficar com para você e a mulher diz, eu vou te dar um pouco eu vou te dar um pouco eu vou te dar um pouco eu vou te fazer um pouco eu vou te dar um pouco eu vou te dar um pouco eu vou te dar um pouco Os que não são filhos, ou a um dos diáveis, ou a um filho que diz, Os que, os que, os que, ou a um aviso coração muito, ou a esposa, ou a um verdadeiro, que, a uma esposa coração, ou a ver quem é esse Senhor, ou a toda a infimidade, a uma esposa, ou a afirma, não tja alguma coisa que você tinha, ou não tenha um exame, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja um bom, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, Agora nós ofirmos na família Nós damos confiar em Deus Nós obtermos em Deus Vamos que nós vamosец Nós não sabemos qual a uma 사건 trigo Nós vamos abrir embaixo Nós vamos declarar a fé nesse continúم Nós vamos declarar O Senhor O nome é Jesus, não é o que você quer dizer 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 que você quer Que o Senhor vos venisse Que o Senhor vos venisse Que o Senhor vos venisse A soya Mwen remete la vida Mwen meme tout ante Nam men Di senyor A soya Desorme Tout esprit Tout esprit Ki ba sorti na ou Ki atakem Mate Midi A soya A soya A soya A soya We roale yo We kebe yo no kore We fwape yo atay We machet souyou 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 Au nom de Jésus Levez me wale Levez me wale Avant la kayo Di au nom de Jésus Au nom de Jésus We declare soula rồi We declare soulavero We declare soula Internal Toute attaque Toute attaque Toute attaque Toute attaque Plata machet sou we moderate Cé MOM Cé MOM Cé MOM Cé MOM Cé MOM Cé MOM Qual que é o Espírito Que você adresse Assoiei Eu desarme Eu desgloadei Eu desgloadei Eu desgloadei Eu desgloadei Fua pé meu dia Eu desgloadei Eu desgloadei Seu Senhor O que você quer dizer isso O que você quer dizer isso checkout declara o seu cuidado Acident não se Eu desgloadei 舉va Eu desgloadei Eu desgloadei Eu desgloadei Vão falar com Jesus! Vão falar com Jesus! Agora o Saina! Que morар não vá! Eu não vá pra rir, o Senhor. bility Abrirá! Para saber que você可是 que todo mundo tera. 세. Estou a paz em mente? para o meu lado onde tem a p� onde tem a pú luta o seu com pequeno com pequeno com quatro dentists Diz senyor, prepara o trabalho para mim. Diz senyor, se reconhece a mim. O que você pode colocar o cachê. O que você pode colocar o campo. O que você pode colocar o estacionamento. Diz a sua vida. Senyor, para não demir, prepara o trabalho para mim. Diz senyor, para não demir. Não demir, não demir, não demir, não demir, não demir. Não demir. Não demir. Muito sideiro. Não há problemas. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Isso é uma condição que está acontecendo. Eu venha na batalha! Eu venho! Nunca! Nunca! Não vai ser o Jesus! Corrido! Você já disse que antes de me encontrar Eu não me vou olhar Para me ser livre Eu não posso ver o que você nunca Não vai ter o que você vai olhar Eu não posso ver o que você está ali Se você está aqui Se você já está aqui inin grey sepanyour sebanyour sepanyour a soya a soya a soya acompanhêma a cheyavêma pou passe no mitra etmiyo pou pache no mitra etmiyo si a soya mèndeklare A minha filha e minha filha A sua lei A minha filha A minha filha A minha filha Aleluia Olhe Você vai fazer a prião isso Pensem de uns minutos A minha filha Você vai fazer a uma filha Você vai fazer a prião Eu quero dizer que o meu coração Eu quero dizer que o meu coração Eu quero dizer... Você quer dizer que o meu coração Eu quero dizer Ele diz assim Se o Senhor Se o Senhor não tem nosso curto Meu nome serão Meu nome serão bem viva De a demação o senhor a gente o senhor a declarado a declarado a paz a paz a paz a paz a paz a paz a declarado a paz a declarado a paz não vai ver se com a quem domina Não vai ser que o contigo bralhante, mas o seu baguio, que declara a paz. Lão diz a paz, que declara a paz na família, que declara a paz para a maria, que declara a madame, que declara a foia, que declara a paz para a paz. Lão criou a paz, a paz para 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 a paz. Lão diz a paz, que declara a paz, que declara a paz para a paz, que declara a paz para a paz. Então.. A paz! A paz! A paz! A paz! A paz! A paz.. A paz.. Já acho que a paz filament a Millerger Sobre a vida A paz.. Passe! Passe! Me bebe oudi la pegue, la pegue, la pegue, la pegue, la pegue, la pegue, E a fé, a fé. É a fé! A fé! A fé! A fé. O que fala é? A fé! A fé! A fé! A fé! Ele táanny! Isso vai vir aqui? Volem 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 Ela permanece Isso vale Isso vai vir Ok Isso Não está Isso vai vir Está Olha Depois disso. MasDetistas têm relativamente mais bats. Por favor? Não tem nem nada. Você tem não encontrado alguma coisa? Bem, não está tudo que você faz em de onde está ville?! Você tem que estar aqui a sua dentro? Vos assés. Duas compras de mim hoje. levante shows depois levante 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 Aleluia! Vem, 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 vem! Aleluia! Gane! Fonte de bracer! Peteu cuisi, pacapê divata! Pacapê divata! Pacapê divata! Pue pacapê divata! Pue pacapê divata! Pacapê divata! Yeah! Pacapê divata! Levemos de glória! Glória! Gane! Gane! Saisi ça! Fole! 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 Preparou! Preparou! Déclarer pas à mi mounkat mouri en éan paladeur! Pas à mi mounkat fersidou paladeur! Pas à mi mounkat mouri mal ou paladeur! Pas à mi mounkat mouri en éan paladeur! Pas à mi mounkat mouri en éan paladeur! Levemos de glória! Levemos de glória! Prócel! Prócel, prémat... Prématéz-vous intelligent! Tout cela que j'ai déclaré là! J'ai saisil! J'ai fais foulé! J'ai encréé l'endôme! J'ai déclaré la paix! Para isso que não falto. Você não quer mais 40 homens dos ôm esempioisei. Vamos lá de Jesus. Vamos declarar a paz. Vamos declarar a vida. Vamos declarar a paz. Vamos declarar a paz. Vamos declarar a paz. Vamos declarar a paz. Óm declarar a paz. Óm declarar a paz. É a paz na nos filha, a paz da nos filha, a paz haiti, a paz na faz milha, Seu é em plena habitação Há habitação, mamos Seu é em plena, seu papão Seu é declarar a paz Seu rap e me diz, a paz O que você está acontecendo? O que você está acontecendo? Vamos, vamos, vamos Amor, vamos, vamos Amor, vamos, vamos Amor, vamos, vamos Amor, vamos Amor, vamos Amor, vamos Amor, vamos Amor, vamos Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.